Vocês vão conhecer agora a arte marcial Krav Maga, uma arte marcial israelense. Ela é utilizada por várias forças internacionais, segurança de vários presidentes de vários países, como também até do Papa. Veja esta matéria. Hoje vamos conhecer uma modalidade esportiva lá de Israel, um sistema de combate corpo a corpo que envolve técnicas de luta, torções de defesa contra armas, bastões, facas e golpeamentos. Krav Maga, uma curiosidade é que os seguranças do Vaticano que protegem o Papa Francisco são especialistas nessa modalidade. Seguranças do primeiro-ministro de Israel e do presidente americano também são capacitados nessa luta, um estilo pouco falado, mas muito praticado. Krav Maga foi criado na década de 40, dentro do exército de Israel, por um homem chamado Ymir Liechtenfeld. Um judeu que participou de inúmeras missões, inúmeros conflitos e criou o Krav Maga baseado em movimentos naturais do corpo humano e percebendo, às vezes, o que funciona no esporte, o que funciona no ringue, não funciona na vida real. Então, ele criou o Krav Maga a partir do zero como uma coisa nova, baseado em todas as experiências dele de vida com combate. Outra curiosidade é que o criador do estilo, Ymir Liechtenfeld, desenvolveu a habilidade para defender um quarteirão judeu durante o período de ativismo antissemita nos anos 40. O Krav Maga é de uma objetividade de combate de impressionar e a sua utilização dificilmente tem falhas. O Krav Maga é uma técnica simples, rápida e objetiva, fazer com que o praticante volte vivo para casa, não importa o que aconteça, seja uma agressão real, com arma ou sem arma ou até saiba como lidar com uma ameaça. Em Maceió, a prática ainda não é muito conhecida como judô, karatê, jiu-jitsu e outros. Mas os praticantes fazem questão de destacar as vantagens e melhoras pessoais do estilo. Os benefícios são que a gente pode sair na rua um pouco mais confiante, que o treino é justamente para isso. para a gente ter a reação de se prevenir de uma situação que seria muito danosa para a gente. Principalmente, quando você fala do Krav Maga, você fala do continuamento físico, da disciplina, da autoconfiança. É tudo uma base, uma fundamentação que vai melhorar você na forma que você vai lidar com a ameaça, na forma que você vai lidar com a pressão injusta. Tudo isso acaba se transformando na melhor maneira possível. Então, o Krav Maga acaba sendo essa base para que você, como pessoa, tenha mais confiança em você e não abaixa a cabeça, as injustiças que você vai se deparar, as violências que você pode acabar encontrando. Então, eu diria que o Krav Maga é, em vários sentidos, um caminho para que você possa viver, em forma mais segura e confiante em você mesmo. Os golpes são rápidos e o raciocínio também deve ser rápido. O Krav Maga, para quem assiste, deixa escancarado o seu nível direcionado para o combate. Ele justifica ser perfeito para treinamentos militares. O Krav Maga, ele dá um retorno muito rápido para o seu praticante, com esses movimentos simples, rápidos e objetivos, que visam acertar pontos sensíveis do corpo do agressor, eliminando, assim, a agressão rapidamente. Esse retorno acontece muito rápido. Então, com seis meses de treino, eu já faço com que os meus alunos tenham uma noção muito grande de defesa pessoal e como reagir em uma situação real na rua, se eles precisarem. Atenção, galera! Se você se interessou pelo estilo e quer fazer uma aula experimental, ouça bem o professor! A gente tem, sim, uma aula experimental para os alunos. Nesse momento de pandemia, ela precisa ser agendada com antecedência, até para a segurança de todos nós, dos alunos e dos professores. Professor Felipe Paranhos, parabéns pelo trabalho aí. Gostei do distanciamento técnico, utilizando aí o macarrão da natação, viu? Um sucesso! Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Serviço Social da Indústria. Arte e cores. Impressão digital. UMJ. Nada pode parar seu sonho. E Santa Juliana. A que melhor qualifica.